Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Bora para o nosso vídeo de domingo, nossa série Entre Amigas. E hoje é aquele vídeo Uma Marca, Uma Make. A gente separa uma marca, pega todos os produtos da marca que a gente tem pra fazer uma maquiagem completa usando aquela marca. Coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram perguntando qual marca que vocês queriam ver. E, aliás, vocês me deram várias ideias. Já quero fazer, inclusive, outros vídeos com esse tema, só que com outras marcas. Só que teve uma ideia aqui que foi a que mais me chamou a atenção. Que foi a ideia da Rafaela, que, aliás, a Rafaela foi uma das Jesscats do mês lá no Instagram, que ela falou Fenty Beauty. E aí você usa a máscara de novo e conta mais pra gente. Eu amei essa ideia, então. Hoje o tema é com Fenty Beauty. Pra quem não tá sabendo, gente, eu recebi, recebi Fenty Beauty. Eu quase morri. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Que eu não sabia que eu recebi. Eu chorei, literalmente, porque passa, assim, um filme na minha cabeça de quando eu comecei. Enfim, esse vídeo não é sobre isso. Mas eu precisava entrar falando sobre isso. E eu recebi a máscara de cílios, que é um lançamento. Então, a partir desse comentário, eu achei super digno e válido trazer aqui uma maquiagem completa usando o Fenty Beauty da nossa querida. Hihi. Espero muito que você goste desse vídeo. Já clica muito no gostei. Comente aqui embaixo pra eu saber que você gosta também desse tema. E já comenta a próxima marca. Embora que já me deram ali algumas dicas no Instagram. Comenta aqui também, pra eu já ir anotando. Tem algumas marcas que eu não tenho como fazer uma maquiagem completa. Mas, enfim, vai falando aí. Tá bom? Chega de falar, gente. Já falei demais. E bora pro vídeo. Eu acho que das marcas importadas, Fenty Beauty é a única que eu realmente consigo fazer uma maquiagem completa. Ou quase. Vocês vão ver. Mas, eu tenho bastante produto e eu nem lembrava que eu tinha tanto produto assim. Não lembrava do tipo, eu uso todos. Mas eu não percebi que eram completos pra uma make. Já estou com a pele hidratada. E agora eu peguei o primer. Esse aqui é o primer hidratante. Soft, silk, hidratante, primer, primer hidratante. Enfim. É aquele que tem aquele chorinho. Chorinho, não. Cheirinho delicioso. Ele é mais um gelzinho. Mas até um gelzinho meio grossinho. Só que, gente, que hidratação gostosa que ele faz. Já falei, né? Com vocês sobre ele. É uma hidratação muito boa. Mas deixa a pele aveludada. É o tipo de hidratação que eu indico, inclusive, pra quem tem a pele oleosa. Porque ele não pesa na pele. Ele deixa a pele extremamente macia. Dá uma grudada a mais na maquiagem. Por deixar esse acabamento, essa textura gostosa na pele, sabe? Nossa, eu amo. A proposta desse primer não é disfarçar poros, nem nada disso. É realmente dar uma hidratada na pele. E isso ele faz plenissimamente. Base. Eu tenho duas bases. Essa daqui, que é a Ease Drop. Eu sou apaixonada. A minha cor é a 13. E a outra, que é a Soft Matte. Essa daqui. Eu também gosto dela. Mas eu não sou apaixonada. Mas eu gosto. É uma base muito bonita. É uma base boa. Essa aqui eu tenho na cor 330. Eu sinto que ela fica um pouquinho mais quente. Talvez seja por isso que eu não ame de paixão. Talvez, né? Talvez a 13 já, dessa daqui, fica perfeita. O que eu vou fazer hoje? Misturar as duas. Esqueci, esqueci de pegar uma plaquinha. Então eu vou misturar aqui no dorso da mão mesmo. Ó, essa aqui é um pouco mais laranjinha. E essa outra, ela é mais fluida, ó. E é um pouco mais neutra. O subtom. Eu gosto bastante. Vou misturar aqui as duas. Confesso que eu nunca fiz essa mistura. Mas pode ser que funcione. Não sei quanto a cor vem aqui espalhando com a esponja da Vult. Ela tá úmida. Nossa, ficou bem fluida. Me conta se você tem algum produto da marca Fenty Beauty. Se você gosta. Se você tem vontade de experimentar algum produto. Olha, boatos que eu vou usar mais essa misturinha. Eu amei. A cor ficou bonita. Olha como que ficou bonita a textura, a cobertura na pele. Amei. Nunca tinha usado essa misturinha. O corretivo que eu tenho também é na cor 330. E ele fica mais do meu tom. Ele é um corretivo mais grossinho, assim. A textura, né, dele. Mas ele não marca. E ele tem uma boa cobertura. Ó, venho aqui agora dando batidinhas. Olha como ele é um corretivo bonito. Mas ele não dá uma clareada. Ele realmente é do meu tom. Olha que linda que tá a pele. Tá uma pele coberta, mas com saúde. Saúde. Consigo ver aqui uma pele saudável, bonita, sabe? Uma coisa, assim, que me encanta nessa marca são as embalagens. Olha que embalagem clean, minimalista, chique, bonita. Essas daqui, então, que eu vou usar agora, é o iluminador. Parece um cristalzinho. E daí não dá pra ver, né? Mas ela tem uns reflexos meio azul. Tipo um glitter, assim, sabe? Ela é branca, mas com reflexo meio azul. Furta cor. Maravilhosa. Eu amo essas embalagens. Esse aqui é o iluminador. Vamos deixar aí a cor pra você. Porque eu não vou me atrever a falar sobre isso. E aqui são duas cores, bem próximas, né? Com dois acabamentos diferentes. Esse aqui é uma coisa mais cintilante, mais normalzinha. E esse aqui já brilha um pouco mais e tem umas partículas um pouco maiores, assim, de iluminador. Eu gosto, né, de misturar os dois. Principalmente numa maquiagem mais completa. Numa maquiagem mais dia, basiquinha, às vezes eu uso só esse daqui. Ó, eu vou aplicar ele aqui primeiro, antes de tudo. E olha que lindo que ele é. Como eu disse, dá pra você usar ou um ou outro, ou misturar os dois, que é o que eu mais gosto de fazer. E ele não tem fundo de cor. Então é um iluminador que combina com muitas tonalidades de pele. Porque ele não fica marcado. Parece que é aquele glow que vem de dentro, sabe? Que eu falo. Por ele não ter esse fundo. Fica só esse brilho estouradinho. Olha que lindo. Amo. E já vou também, para o meu queridinho, o contorno bronze. Esse aqui é o Coconut. Nunca sei se é assim que se pronuncia. Amo também, tanto a embalagem, quanto essa tonalidade. Gravar com nuvem, com o tempo nublado, é isso. Tem hora que tá claro. Tem hora que tá escuro. E eu que luto. Essa cor combina muito com o tom da minha pele. Tem um subtom bem bonito. Não fica muito escuro. É fácil, facílimo, na verdade. Desfumar. Gosto muito dele. Agora, uma coisa que eu não tenho e eu descobri para fazer esse vídeo, que é blush. Não tenho um blush da marca. Que tristeza. Já quero, né? É só aquelas. Já quero. Mas vou tentar fazer aqui uma coisinha. Não sei se vai rolar. Pode dar muito errado. Porque o batom que eu tenho é esse vermelhão. Se eu aplicar aqui, minha filha, vou virar o patati-patatá na hora. Então, vou tentar misturar ele com essa base que é um pouco mais fluida. Vou pegar um pouquinho aqui da base. É que ele é muito pigmentado. Não sei como é que vai rolar isso. E vou fazer... Gente, um pinguinho aqui que eu vou colocar aqui. Assim. Deixa eu misturar para ver o que vai rolar. Mais um pouquinho. Ó. Uma coisa meio rosada. Será que vai funcionar? Não sei. Pegar um pincel. Olha. Tá funcionando. Ui, meu Deus. Arrasou, Jéssica. Gente, tá funcionando. Tem que ser rápido porque seca, né, aqui. Mas eu consegui esfumar. Que uma beleza. Ficou lindo. Olha. Amei. Gente, se eu viesse aqui direto com batom, não ia rolar, tá? Esse batom é muito pigmentado. Ia manchar. Não são todos os batons matos que a gente consegue fazer isso. Mas essa misturinha deu muito certo. Foi pouco, não. Foi muito certo. O pó, que é o maior pó que eu tenho aqui, gente. Esse ele é gigante. Uh, tá caindo. Tá fechado que nem minha cara. Esse aqui é a cor banana. Outro também que tem aquele cheirinho maravilhoso que eu sempre falo. Ai, abriu ao contrário. Ai, gente. Ele tem um cheirinho muito bom. Muito bom. É aquele pó que é fino, mas ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de cobertura. Ele tem uma presença. Então, já falei algumas vezes por aqui, mas vai que você perdeu. Momento pra água. Eu prefiro aplicar ele com pincel. Eu sinto que com a esponja fica muito pesado. Então, eu prefiro vir com o pincel. Esse aqui é o MS2 da Mari Saad. Ai, que cheirinho bom. Olha como ele matifica a pele. Olha a diferença aqui de um lado pro outro. Sobre aqui desse lado pra você ver. Você tá vendo como dá uma boa matificada? E ele dá essa photoshopada ainda mais, principalmente nessa minha parte, nessa minha olheira, que é um pouco mais funda. Tá vendo aqui, ó, como é mais fundinho? Aqui ele salta. Praticamente todos os pós fazem isso. Mas esse aqui é mais por conta dessa texturinha dele, que é fina, mas tem uma presença. Ó, eu vou aplicar aqui desse lado. Olha isso daqui. Olha esse lado. Como tava bem fundinho aqui, agora não tá mais. Esse pra mim é o pó que mais faz isso. Que eu mais percebo isso. Inclusive na textura da pele aqui, ó, tem bastante textura nessa região. E ele tira, ele realmente faz um photoshop. Gente, eu tô chocada, porque eu amei esse blush que não é blush. Mas a cor ficou tão linda. Que pele, meus amigos. Que pele. Esse pó aqui eu acho que vai durar a minha vida inteirinha. Não tem um bruma da marca? Nem conheço. Inclusive eu quero muito experimentar brumas importadas. Eu sempre gosto, né, de ir me atualizando, né, em relação aos importados. Até pra poder comparar com o nacional. E falar, nossa, tá bem parecido, bem similar, né. Ou não, não tá. Tá precisando melhorar o mercado nacional. Faz muito tempo que eu não experimento uma bruma importada mais nova. Estou vendo ainda em qual que eu vou investir. Mas eu peguei aqui essa da Elf. Só pra continuar nos importados mesmo. E essa daqui, ó, a minha já tá na metade. Então eu peguei ela pra poder aplicar aqui. Essa aqui tem vitamina E. Tem um cheirinho meio cítrico, sabe? Bem gostoso. Para os olhos, eu não tenho exatamente uma paleta. Inclusive, ó, já fica aí. Mas eu nunca me apaixonei por nenhuma paleta da Fenty Beauty. Não me deu vontade de comprar. Maneirinho. Não me agrada muito. Mas, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui um produto que eu amo usar como sombra. Mas primeiro... Nossa, gente, ontem eu machuquei meu olho, cara. Olha como tá vermelho. Tá muito vermelho ainda. Isso desde ontem. Nossa, tem que ter cuidado. Eu fui tirar amastas pra cílios que eu já estava. E aí eu enfiei o algodão dentro do meu olho. Doeu. E agora tá assim. Ai, que burra. Dá zero pra ela. Vou pegar aqui, ó, o bronzer. Com um pincel bem fofão. Esse aqui é o da Dye Makeup 140. E vou aplicar aqui no côncavo. Na verdade, por praticamente o olho todo. Pra dar essa desenchadazinha. Principalmente aqui no canto externo. Pro côncavo, um pouco pra cima, né? E eu peguei um grandão, um pincel grandão. Justamente pra ser mais rápido. Porque como é no olho todo, não precisa ser um pincel pequenininho. Olha só como já dá uma desenchada no olhar. Tiro bastante aqui o excesso de produto, né? De base, corretivo. E venho aqui, ó. Primeiro deposito no canto externo. E depois levo pro restante do... Do rosto, não. Do olho. Mas sem focar muito aqui no canto interno, sabe? Eu até aplico um pouquinho ali, mas não muito. Focando mesmo no canto externo e no côncavo. E agora venho com ele. Diamond Bomb. Esse daqui é um iluminador. Mas eu uso muito mais como sombra do que como iluminador. Esse aqui é uma miniatura mais. Uma miniatura, assim, que vai durar, gente. Muito. Ah, gente, é muito gostoso. Olha isso. O brilho dele é surreal. Um brilho espelhado. Ah, fulano tem parecido. Ciclano também tem. Mas não é igual, gente. Não é igual. Esse aqui é um brilho molhado. E eu venho aplicando aqui, ó. Por todo meu olho. A textura dele é muito gostosa. Uma textura fina. Isso também faz diferença. Ele não tem fundo de cor. Só deixa realmente esse brilhinho, entende? Isso é maravilhoso. Por isso que é até legal também usar como iluminador, né? Mas eu prefiro mais assim, como blush. Errou! Como blush. Como sombra mesmo. Olha que lindo. Vou pegar o iluminador só do lado mais cintilante. Bem pouquinho. E aplicar aqui, ó. Nesse topinho da sobrancelha. Não é muito. E agora é ela. A máscara de cílios. A nova. Essa é a... Ela promete volume. E ela realmente te entrega muito volume. Eu tô até com medo de aplicar nesse olho, gente. Porque, sério. Eu acho que machucou, cara. Olha isso. Ai, misericórdia. Ela tem um pincel assim, ó. Ela tem um pincel assim, ó. Que não é muito grossão. O valor dela me surpreendeu. Eu olhei 20 vezes pra ver se eu não tava vendo o valor da miniatura. Porque ela tá 110 reais. Pra uma máscara importada. A gente sabe que esse valor é muito bom. E assim, tem máscaras nacionais que custam esse valor, né? E ela é uma máscara encorpada. Então, desde a primeira aplicação, você já vê um super efeito. Tanto é que no Heels que eu liberei. Eu acho que eu liberei aqui também, né? No Shorts. Muita gente falou, né? Que ficaria feliz só com uma camada dela. Porque realmente uma camada já dá um super efeito. Por isso. Por ela ser uma máscara mais encorpada. Sabe quando a máscara vai ficando velha e vai ficando boa? Ela parece isso, entendeu? Que é aquele ponto bom da máscara. Já vou aplicar aqui embaixo também um pouco. Gente, olha esse efeito. Com uma camada. Eu achei surreal. De verdade. Todas as máscaras que eu experimentei nos últimos tempos. Tanto nacional quanto importada. Essa daqui é a que tem mais efeito. Porque ela dá um volume. Sem ser pata de aranha. Embora com a segunda camada a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Senão fica assim pata de aranha. Mas dá um super volume. E alonga os cílios. Então parece que é cílios postiços. Olha isso aqui com uma camadinha. Eu vou aplicar a segunda camada. E pra segunda camada o que eu percebi? Que pro meu gosto, né pessoal? Eu tenho que tirar bastante o excesso de máscara daqui. A máscara agora tem muito. Tirei aqui bastante o excesso. E vou vir aqui agora com a segunda camada. Pra segunda camada eu sinto a necessidade de tirar bem o excesso, tá? Principalmente agora que ela tá mais nova. Como eu disse, ela já tem... Já tá encorpada. Já é uma máscara encorpada. Mas tem bastante produto aqui, né? Então eu tiro o excesso pra fazer aqui a segunda camada. E olha isso daqui. Olha isso, gente. Eu olho pra cima e meus cílios encostam lá em cima. Como deu bastante volume. Mas como eu disse, com esse truquezinho, né? Digamos assim, sem deixar pata de aranha. Ficou linda, linda. Sério, eu tô apaixonada. Eu fiquei com medo, né? Eu fiquei super emocionada quando eu recebi e tal. Literalmente emocionada. Mas aí eu lembrei da máscara da Lancome. Eu falei, meu Deus, a máscara da Lancome. Eu não gostei. Será que eu também não vou gostar dessa? Será? Mas eu amei. Eu fiquei realmente surpreendida, assim, com a máscara. Aliás, eu esqueci de falar, né? Mas a embalagem dela também é lindíssima. Olha só. Essa ponta aqui, né? É a ponta que faz lembrar, realmente, os produtos da marca, né? Uma coisa mais cristalzinha, assim. Vamos aplicar agora do outro. Olha como é que parece que esse olho eu tô acordada e esse olho eu tô dormindo. Não parece isso. Eu sempre acho isso. Depois que a minha seguidora falou que a máscara de cílios é um café da maquiagem. Realmente, fez todo sentido na minha cabeça. Vamos aplicar do outro lado, com todo medo do mundo, porque meu olho está machucado. Eu estou nervosa, porque eu não tinha visto isso. Ó, não sei se você consegue reparar daí a diferença que dá daqui, que tem duas camadas, e daqui que tem uma. Essa daqui, deixa eu tentar olhar pra cima também. Essa aqui tem bastante volume. Já desse lado com uma camada, também tem volume, mas parece que definiu mais os cílios. Me deixa com mais cílios. Então, são dois efeitos diferentes. Aqui, com bastante volume. E assim, dá raiz às pontas. E aqui, com volume, mais uma coisa um pouco mais natural, eu diria. Então, se eu quero uma coisa mais dia a dia, não quero tão pesada, uma camada só. Não, eu quero bastante volume. Quero cílios postiços. Duas camadas, funciona. Então, eu achei isso super bacana. Mas, obviamente, né? Vou fazer igual aqui nos olhos. E vou aplicar duas camadas do outro lado também. Vocês perceberam que eu resolvi pegar todos os produtos que eu tenho da marca e usar. Mesmo quando eu tenho dois, tipo a base. Vai ser a mesma coisa com batom. Eu tenho dois e eu nunca usei os dois juntos. E eu estou super curiosa pra ver essa combinação. Que eu acho que vai ser um escândalo. Como eu já mostrei, eu tenho esse batom. Que é o famoso. Que é o bambambam, assim, da marca, né? Esse daí... Ai, gente. Não vou falar até meu nome, não. Vou deixar escritinho aí. Chega de pagar, amigo. Tentando falar inglês. Mas é esse daí que é bem famoso. Embora que o segundo, né? Que ficou bem famoso agora, depois da Super Bowl, foi um vermelhão que ela usou. Que também chegou aqui no Brasil. Que eu fiquei bem curiosa pra experimentar. Mas não vermelho. Porque como eu já tenho esse vermelho, comprar um outro vermelho da marca, mesmo sendo vermelho diferente, sei lá. Acho que eu prefiro comprar uma outra cor. Estou na dúvida ainda. Na verdade, eu preferia comprar dois, mas, né? Enfim. Então eu vou usar ele, mas eu só vou antes contornar os meus lábios com a lapiseira. Ela é guerreira da Visela, que é um tom de vermelho. Eu quebrei a ponta dele, só que eu quebrei ele na metade. E aí, agora, ele tá difícil de sair. Chora não, coleguinha. Esse batom aqui tem um tom de vermelho lindo. Ele é super, super líquido. Muito fininho. Olha isso, gente. Parece uma tinta. Eu fico tirando também super o excesso pra conseguir aplicar sem me borrar toda. Eu confesso que eu sempre me borro passando ele, porque ele é tão líquido, tão líquido, que eu tenho uma certa dificuldade pra aplicar ele, entendeu? Porque ele borra muito fácil. Então eu tenho que ir com mais cuidado, com mais cautela, mas eu sempre borro um pouquinho aqui. Deixa eu passar um pouco de base aqui, ó. A cor dele é uma cor lindíssima. Ele fica mate, fica aveludado. Dura muito nos meus lábios. Por ser um batom líquido mate, ele é um batom que eu acho confortável. Fica confortável nos meus lábios também. Mas tem esse porém, né? De você ter um pouquinho mais de cuidado na hora de aplicar. Porque senão, minha filha, você aplica no seu rosto inteiro sem querer, entendeu? Olha que cor linda que ele tem. Super aveludado. Eu acho ele maravilhoso. Mas eu tenho também esse gloss que eu amo. Esse gloss. Tem uma cor linda. Esse é o Gloss Bomb. Também vamos deixar o nomezinho aí. Esse aqui é uma miniatura que veio junto com o Diamond Bomb. Mas eu nunca usei essa junção. Eu acho que vai ficar muito bonito. Ele tem um tom de rosa. O cheirinho dele é uma delícia. Ó. Ai, que linda. Antes de guardar, eu vou limpar esse pincel, tá? Pra não sujar o gloss. Ó, tá vendo? Meu Deus, olha isso. Não, detalhe. Olha o tamanho da minha boca. Minha boquinha que é pequenininha. Nossa, linda. Minha boquinha que é uma miniatura. Ficou um bocão. Imagina que já tem um bocão. Misericórdia. Eu sempre penso assim, quando você faz uma pele bem feita, coloca um batonzão, o que você faz no olho pode ser o de menos, que vai ficar uma super maquiagem. Eu amei. Me conta se vocês gostaram. Me conta qual produto você tem mais curiosidade de comprar, o que mais chamou atenção, o que você mais ama da marca. Já quero saber qual marca que as meninas escolheram pra trazer aí essa maquiagem pra gente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Super beijo e até o próximo. Tchau.